Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimari. E galera, a turma aí tá curtindo demais os vídeos dos brinquedos, então resolvi trazer mais um aqui galera, o robô dançarino. Achei bonito, achei interessante lá no site, esse aqui é o adquirido do Mercado Livre, a galera tá nos comentários perguntando onde eu tô adquirindo os brinquedos, aí eu respondo lá, eu tô gostando demais da interação de vocês, quero agradecer aí já os 1300 inscritos, né, chegando na reta aí de bater a meta dos 5000 inscritos, e aí galera, dá aquela força, o like, deixa já o like nesse vídeo aí, compartilha o vídeo pra galera, se inscreva no canal se for inscrito, e vamos lá, esse brinquedinho aqui eu ainda não abri a caixa, eu só tirei da embalagem que vem dos correios, vídeos, e ele é lindo, pelo que é bom, a especificação aqui ele não mostra, só fala que o bonequinho, ele traz música, luz e opera pupilhas, então vamos lá, abri na outra galera, que eu tô muito curioso aqui, para saber como que é esse brinquedinho. Opa, é lindo galera, ó, opa, veja, deixa essa caixa aqui, lindo galera, ó, muito lindo, veja, galera, nossa, é uma aranha, um robô aranha, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis pernas articuladas, cara, tô vendo aqui uma luz de LED, show de bola galera, menino, ele tem ó, dá para ver o olho, a boca, será que esse robô fala cara, será que eu, disse que é música, que é MP3, não sei, vamos ver galera, vamos colocar a pedra aqui, já vai dando like aí, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, se for inscrito, deixe seus comentários, aí no vídeo, perguntando, dando sugestões, vamos interagindo galera, porque aqui na caixa ele só fala que ele é música, não tem nada dentro mais, não tem um manual, não tem nada, e diz que ele só fala que tem música, tem LED, sete cores de luz e opera por bateria, ok, então, para esse robôzinho, para poder colocar a bateria nele, você vai abrir aqui no, na cabeça dele, ó, tem uma tampa, eu achei cara, que antes que era roscado, tá, mas não é não, ele tem um orifício aqui, ó, aí você vai puxar, vai abrir, vai por três pi, tipo AA, tem a posição correta, vamos colocar aqui rapidinho, fechou, muito lindo galera, ó, a mão é toda articulada, e vamos ver como que ele funciona, vou ligar aqui na mão mesmo, depois coloco no chão, tá, aqui, ele tem um botão aqui atrás, que liga, nossa galera, é muito bom mesmo galera, gostei demais, é, amei o brinquedinho galera, ah, mas eu achei que ele era mais assim, digital esse negócio aqui, entendeu, é, aquele que era o comando assim, de falar, oi, ele responde isso, oi, ah, não galera, vamos colocar a meta, a meta desse vídeo, nesse robôzinho aqui, vamos chegar a 5 mil likes galera, eu vou trazer o robô inteligente, e esse aqui é dançarino, eu podia ter, eu podia ter imaginado antes, né, que dançarino, só ia dançar, 5 mil likes nesse vídeo galera, vai dando like, compartilha esse vídeo, com muito like mesmo, porque eu vou trazer o inteligente, tá, o robôzinho que você fala, e ele te responde, porque esse aqui é só dança, né, vamos colocar a imagem dele aqui no chão, vou trocar aqui a posição da câmera, e vamos ver como que ele vai dançar aqui no chão, tá, rapidinho, aqui galera, tá meu robôzinho aqui no chão, e agora vamos ligar ele aqui, né, pra ver como que fica, é aqui atrás o botãozinho, é muito top galera, é top demais, ele anda, veja ele andando, gostei, vamos ver mais, o que que ele faz, ó, show de bola é, as crianças aí vão amar, cara, esse brinquedinho aí, super recomendado pras crianças, veja o detalhe, ó, ele anda mesmo, parou, ó, 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 super top galera, super top, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo pra galera, e vamos atingir 5 mil, 5 mil likes, pra me trazer o robô, e tem gente que fala, que esse aqui é o robô dançarino, eu gostei, não gostei tanto, 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 mas gostei, super bacana, isso aí galera, viu o robô aí dançarino, em ação, muito lindo, gostei demais, é um brinquedo bem feito, é muito interativo, a criançada aí, é, deve amar esse vídeo, é, tá super recomendado aí pra presente, porém, porém, ele é repetitivo, né, falar aqui, ele é muito repetitivo, se você largar aí uma hora, ele vai repetir essas mesmas músicas uma hora, quando ele, quando eu fui comprar ele na descrição lá, no site, que falou robô dançarino, e que tinha música, o que que eu achei? Que ele tivesse uma conexão, alguma entrada de cartão de memória, que aí você colocava suas músicas, e ele dançava e dava os flashes de luz, de acordo a música que você escolhesse, mas não, ele já viu uma música pré-gravada, né, são cinco ou seis músicas, se eu não me engano, e é só isso mesmo, acabou, vai ficar repetitivo, repetitivo, chega uma hora, é, que a gente enjoa, tanto a, o adulto como a criança, vai enjoar desse brinquedo, é, pra decoração, entendeu, entendeu, é, a primeira vista, assim, é lindo, sou de bola, amei o robô, né, é, vai ficar aqui na minha estante, vai ser mais um item aqui, de decoração, é, depois eu vou fazer um vídeo completo, tá, galera, da minha estante aqui, que eu tenho a minha miniatura, as coisas que eu tô usando, os brinquedinhos que eu tô usando aqui no canal, e, e é isso, mas, vamos lá, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, pra mais gente dar o like também, é, se não for inscrito, se inscreva no canal, é, deixe seus comentários, e, batendo cinco mil likes, nesse vídeo, eu vou trazer o robô inteligente que fala, tá, eu vou procurar aí, e vou trazer o que fala, eu sei que tem um robô, que ele interage, você fala alguma palavra, ele tem até, em outros idiomas também, e ele responde, e outra, ele também parece que tem uma inteligência artificial, que ele vai decorando, de acordo com o dia a dia, ele vai sabendo seus gostos, vai sabendo suas coisas, vai interagindo, alguma coisinha, mas, pra isso, galera, se vocês quiserem que eu traga esse robô inteligente, deixa o like aí, pra mim, atingir os cinco mil, nesse vídeo, pra mim trazer esse robô, beleza? Eu acho que é isso, o vídeo foi rapidinho, mostrando nosso robô aqui, é, vou trazer outro vídeo com ele, e outra, 10 mil likes, tá, 5 mil eu trago robô inteligente, e 10 mil likes, eu vou desmontar ele todo, vou abrir todinho, tá, fiquei muito curioso, de como que é a articulação dele, cara, ele anda mesmo, vocês viram aí no vídeo, então, 10 mil likes, galera, vamos bater mais like aí, que eu vou abrir esse robôzinho todinho, completo, mostrar peça por peça, que eu acredito que muita gente vai estar curioso, de como que funciona isso, assim como eu estou, e é isso aí, então, 10 mil likes, eu abro ele, fechou? Aguardo seus comentários, espere aí seu like, você que for novo aqui no canal, seja bem-vindo, e se inscreva aí, e vamos ajudar o canal a bater os 5 mil inscritos, e é isso, cara, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, e eu espero vocês no próximo vídeo, fui! Fui! Fui!